Gostaria de perguntar se você sabe a diferença entre temor e medo. Sabe distingui-lo? No meio cristão, o temor é pregado e muito confundido com medo, pois as palavras possuem um significado bem próximo, mas são muito diferentes. Motivo pelo qual muitas pessoas estão aprisionadas pelo medo, por não saberem distinguir tal diferença. No Salmo 32, no verso de número 12, diz, vinde filhos e escutai-me, e eu vos instruirei no temor do Senhor. O medo não tem necessidade de ser instruído, pois a própria natureza se encarrega de infundi-lo dentro de nós. Então, o temor não é medo. Temor, ele promove alegria, prazer para nós, os justos. O medo, ele não traz prazer, ele não traz alegria, ele não traz felicidade. Pelo contrário, ele promove inquietação dentro do nosso coração diante de algumas ameaças, dificuldades ou problemas. Temer a Deus é reconhecer ele como um único e verdadeiro Deus e Senhor absoluto sobre nossas vidas e sobre toda e qualquer situação. É saber ou ter a consciência de que a nossa vida subsiste nele, que ele tem o controle de tudo e reina para sempre. Temer ao Senhor implica em obediência e confiança absoluta no seu infinito amor para conosco, por meio de Cristo Jesus. Como reconhecer uma pessoa que teme ao Senhor ou não? Basta nós olharmos as suas palavras, as suas escolhas e até mesmo as suas atitudes. Fica a dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.